Bom dia, Nova York! E aí, como vocês estão de quarentena? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Continuamos nessa luta pra resistir firmemente, fortemente, essa quarentena. Tirei a máscara aqui só pra conversar com vocês, porque eu tô super preocupado aqui em Nova York. Então eu sempre saio de máscara. Importante dizer que a gente tá respeitando o distanciamento social. Eu só saio de casa pra praticar exercício e também pra passear com o meu cachorro. Vocês já viram no episódio passado e no anterior também. Então não tô passeando pela cidade. Tive que ir até o médico essa semana, né, na consulta que eu já tinha marcado antes. Então estamos respeitando a quarentena aqui em Nova York. Acho que todo mundo deveria fazer o mesmo. No episódio passado eu mostrei aqui o flagrante de um furto que aconteceu em uma farmácia a duas quadras da minha casa. O rapaz fugiu. E aí as viaturas pararam, cercaram a mulher. A mulher ficou durante muito tempo imobilizada. Depois colocaram algemas na mulher. Foi bem impactante. Todo mundo comentou. Eu também comentei que o prefeito de Nova York liberou de graça três refeições todos os dias pros nova-iorquinos. Não só crianças, mas também pros adultos. Essa distribuição acontece nas escolas aqui em Nova York. Eu comentei por alto, mas vocês me pediram pra mostrar essa distribuição. E é o que a gente vai fazer hoje aqui no canal. Como é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tenho que descer todo dia com o mascote da grande maçã. Olha ele aqui. Peguei uma sacola também, ó. E tem uma escola aqui na frente. Então eu vou com um branquelo lá e vou mostrar. Vou levar vocês junto comigo. Na cidade de Nova York inteira são 435 escolas participando, né, branquelo? Ô Jaime, mas como é que você sabe que você tem que ir nessa escola? Você entra no site oficial, você digita o seu CEP e aí ele diz qual é a escola mais próximo da sua casa. Simples assim. Não sei se eles vão gostar, né? Eu não sei se pode filmar a minha entrada na escola. Então eu vou filmar e se eles me pedirem pra parar de filmar, eu paro de filmar, tá? Então a escola fica ali na frente. Eu já vou entrar filmando e é óbvio que se eles me pedirem pra parar a gravação, eu vou ter que parar, tá, gente? Chegando na escola. Vamos, branquelo? Pra pegar a nossa comida, né, branquelo? Não tem ninguém. Movimento nenhum. Olha, ninguém, gente. Tá ali as três coisas de comida, mas não tem ninguém. Oi. A comida? Oi, como é? Vamos lá, Brunquelo. Missão cumprida, como deu pra perceber? Não tinha ninguém na escola. A funcionária perguntou se eu queria uma, duas ou três refeições. Você tem direito até três refeições, eu não sabia. Vocês viram que tinha também uma separação criança e adulto. As crianças têm uma refeição diferenciada. Não deu pra saber exatamente o que era. A refeição dos adultos, ela é separada. O interessante é que as crianças são orientadas a virem mais cedo, entre 7h30 e 10h30, com ou sem o acompanhamento dos pais. E os adultos podem vir a qualquer horário. Tinha bastante comida. Parece que os novos arquivos não aderiram ainda, mas é o início do programa. Então, eu vou voltar pra casa e vou mostrar pra vocês o que tem na sacola. Ok, cheguei em casa. Vou mostrar com calma que aqui dá pra gente ver melhor. Vocês colocaram lá três, três pacotinhos. Vou tirar os três aqui primeiro. E vamos ver o que é que tem em cada um. Acho que esse aqui, que eu peguei pro último, é o café da manhã. Já tô vendo aqui que tem um leite. Então, aqui tem um leite, 1% de gordura. Veio um suco de maçã. O que mais? Aí tem um veículo aqui, ó. Embaladinho. Quer dizer, sem risco. Agora, claro, é bom lavar a mão, né? Passar álcool em gel antes de comer. Ah, é um cream cheese. Olha, e esse é um cream cheese com morango. Porque tem de vários sabores agora, né? Ok, vamos ver qual seria o café da manhã. Tá, já foi. Será que esse aqui seria o almoço. Na verdade, gente, deixa eu ver aqui. O que tem aqui? O que tem aqui? Um pouco achocolatado. É, na verdade, é uma... Pra quebrar um galho, né? Uau, olha esse sanduíche aqui, gente. Olha a camada de recheio que tem aqui, ó. Queijo, peito de peru e queijo de novo. É bom que você pode colocar isso aqui, gente, no forno, né? Pra derreter. O que mais que tem? O que é isso? Purê. É um purê de maçã. Os americanos gostam de comer isso. Junto com a comida. Então, acho que isso aqui é o almoço mesmo. O que é que tem aqui? Molho. Olha. Molho pra colocar no... Comer junto com o sanduíche. Mustarda. E maionese. Acho que isso aqui pode ser... É, com certeza, o almoço. Agora vamos abrir o último aqui. Mais um leite. De caixa. Zero gordura. Uma laranja. Não dá pra ver o que é esse sanduíche aqui. Mas aí a gente tem que abrir, né? Aqui, ó. O que é? Ah, é queijo cheddar. Não é pra você não, hein, branquelo. Aí veio um... O que é isso aqui? É vagem com feijão, grão de bico. Curiosidade é que a prefeitura disponibiliza na internet o cardápio da semana inteira. Então o cardápio muda de acordo com o dia da semana. Então, de repente, eu posso amanhã de novo ir em outra escola ou na mesma escola, porque amanhã é outro dia da semana, outro tipo de refeição. Bom dia! Hoje é mais um dia. Tô aqui mostrando pra vocês a distribuição dos alimentos aqui pros novaioquinos. Mesmo essa aqui é uma escola que fica um pouco mais afastada. Seriam quatro quarteirões da minha casa. Mas ainda assim é uma opção pra mim. Então hoje eu vou mostrar aqui como é que tá o movimento, né? Porque eu achei muito estranho ninguém na outra escola. Vamos ver. Vamos ver se aqui tem mais gente. Aqui é a entrada da escola. Vamos lá, branquelo? Não sei se eu vou conseguir filmar de novo. Vamos lá? Vamos ver se tem mais gente aqui. Tá aqui o cartaz ali, inclusive, olha, falando. Free Meals. E aí tem uma pessoa ali já na entrada, olha lá. Separando. Mas realmente pouquíssima gente, né? Olha só. Então, o funcionário tira do container, coloca em cima da mesa e aí depois a pessoa pega. Ó, falou next. Vai agora mais uma pessoa. Depois a gente vai, tá, branquelo? Olha lá. Pra evitar o contato. Ó, vocês viram, gente? Ele trouxe essa cola de plástico. Já tá colocando ali. Olha lá. Mas não tem fila, né? Interessante isso. Ó, mais um Nova Aquino chegando. Mas realmente, entra, chega um, sai, não tem fila, não tem tumulto. A distribuição é de sete e meia da manhã até uma e meia da tarde. Agora são nove e meia da manhã. A distribuição começou duas horas. E aí, branquelo, tá esperando a sua vez, né? Tá esperando a sua vez? Olha, esse cachorro é muito esperto, viu? É, senhor. Agora que eu saí, chegou uma senhora, tá ali também na fila, tá vendo? Só uma pessoa esperando. E agora ela vai entrar lá, tá vendo? É, nessa escola, um pouquinho mais de movimento, mas mesmo assim, pouquíssima gente. Nada de tumulto. Vou voltar pra casa e vamos ver o que é que tem nessa sacola hoje. Vamos lá, branquelo? E vamos pro nosso ritual. Lembrando que eu sempre coloco aqui nessa janela, ó, porque depois eu higienizo tudo, passo álcool, lavo as mãos, tá? Então, não se preocupe em relação a isso. Vamos lá. Eu já vi aqui que tem uma pasta, uma massa com nuggets, uma maçã e aquela mesma caixinha do outro dia. Ah, não. Esse aqui é sovagem. Eu confesso que eu não gosto, não. Vocês gostam, gente? Aqui tem o molho, vamos ver o molho. É apimentado. Não gosto, não. Olha só, vamos ver a cara da massa. Isso aqui, ó, quebra um galho, viu, gente? Massa integral, eu vi no cardápio. Ó, massa integral e nuggets. E uma maçã. Uma maçã. Vou dar uma lavadinha na maçã. Ketchup aqui também, você colocar na massa. Vamos ver agora o que mais que tem aqui, ó. Agora sim. Ah, esse aqui é o café da manhã, ó. Cereal, biscoito doce de mel, suco de maçã também. Ah, e veio um achocolatado também. E por último, ah, tem dois leites aqui e outro kit daquele que eu já mostrei antes, igual. Seria o jantar e o almoço, né? E aqui o café da manhã. Como deu pra perceber, então, realmente, os itens, eles variam, né? Um dia vem laranja, um dia vem maçã, cereal. Varia muito. Aqui dois kits de massa pro almoço e pro jantar e aqui seria o café da manhã. Bom dia, Nova York. Hoje é de máscara nova. Essa aqui eu comprei ontem. Vou na escola mais uma vez e depois eu volto pra mostrar se mudou alguma coisa hoje na comida. Voltei pra casa, vamos ver então se tem diferença mesmo, né? Ó, café da manhã, almoço, jantar. Vamos começar pelo café da manhã. Leite, por enquanto tudo igual. Suco de laranja, também. Às vezes eles trocam, né, por suco de maçã. Ah, olha só, tem um muffin de canela, maçã e canela. Tá com a cara boa, hein? O que mais? E tem um sanduíche de pasta de amendoim com geleia, que os americanos adoram comer. Então esse é o café da manhã, tá? Vamos ver agora o que é que tem aqui no pacotinho do almoço. Olha só. Um biscuit e nuggets. Chicken, eu acho. Deve ser de frango, né? Nuggets e frango. O que mais? Aí tem abacaxi de sobremesa. E o molhinho pra botar, pra comer junto. Então esse aqui seria o almoço. E o jantar, mais uma garrafinha de suco. Ou de leite, aliás, desculpa. Aí tem um sanduíche. E olha que não é qualquer sanduíche, viu gente? Olha só as camadas aqui. Presunto, apeito de peru, que dois tipos de queijo. Ainda tem, o que que é isso? Seria um salame, alguma coisa assim. Ah, tem maionese também aqui, ó. Maionese light. E um applesauce. Sem dúvida, um belo exemplo da prefeitura de Nova York. Agora, se você ainda tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Dúvida comum que pode surgir, até porque eu também tava com essa dúvida. Precisa levar algum tipo de documento? Apresentar algum comprovante de renda, residência? Não, não precisa. Precisa apresentar nada. Outra dúvida. Se eu for até a escola receber essas refeições, a prefeitura de Nova York vai deixar de alimentar as crianças ou então os moradores de rua nos abrigos? Negativo. Essa comida é diferente. Entra numa outra cota. Esse é um programa diferente e que todo e qualquer novaiorquino pode participar. Até o próximo episódio. Eu não quero perder vocês de vista. De jeito nenhum, hein?